Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim trazer um vídeo bem legal para o canal. No vídeo de hoje eu quero fazer uma mudança do cabelo, do escuro para o claro. Acompanhando o vídeo para vocês verem o resultado. E no momento meu cabelo está assim. Então antes de ir para o vídeo não esqueça de deixar seu like e inscrever no meu canal se ainda não é inscrito. Bora começar! Gente, acabei de chegar. Vou passar para vocês o endereço do local que eu fiz. É no centro de Betim, na rua Santa Cruz, número 774. O espaço se chama Branca Mendes. Gente, eu amei o atendimento. Ela é uma ótima profissional. Vou deixar o Instagram dela aqui. Quem quiser estar seguindo e querer marcar o teste de mecha também. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.